Olá, bem-vindos ao Drops da Pan, a sua dose diária de entretenimento aqui na Perflix. Toda quinta-feira eu sempre trago lançamentos do dia nos cinemas pra vocês e olha só o que acabou de sair. Pra quem gosta de um terror, entrou em cartaz a babá o chamado das sombras. Uma família se muda para um apartamento próximo da floresta e contratam uma babá pra cuidar de sua filha recém-nascida. Quando coisas misteriosas e assustadoras acontecem na casa durante a noite, Igor, o filho mais velho, suspeita da babá e alerta seus pais que não acreditam muito. Tudo piora quando sua irmãzinha desaparece e coisas terríveis começam a acontecer. O trailer já deu aquela assustada básica e se você gosta de filmes de terror que mexem com o lado sobrenatural, confira lá. Um dos lançamentos mais aguardados do ano acaba de chegar nos cinemas. Estamos falando de Casa Gucci, que foi inspirada na chocante história real do império da família por trás da italiana Casa de Moda Gucci. Famosíssima, né, gente? Abrangendo três décadas de amor, traição, decadência, vingança e, em última instância, assassinato. Vemos o que o nome significa e o que vale o quão longe uma família é capaz de ir pra se manter no controle. O elenco está de peso, viu? Temos Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Salma Hayek, entre outros. A trilha sonora também está de peso com clássicos de David Bowie, Blondie, Queen e Madonna. Gente, tá imperdível, eu vou assistir vocês. A Disney chega hoje com o lançamento do filme Encanto, que conta a história dos Madrigal, uma família extraordinária que vive escondida nas montanhas da Colômbia, em uma casa mágica, em uma cidade vibrante, num lugar maravilhoso, bem cenário da Disney, sabe? Bem encantador. A magia desse encanto abençoou todos os meninos e meninas da família com um dom único, desde superforça até o poder de curar. Exceto Mirabel, uma jovem, linda, fofa, que usa óculos. Gente, ela não tem poder nenhum. E qual o problema nisso? Ah, eu não vou contar. Claro, vai lá no cinema, chama a criançada, ou você que tem uma criança que tem dentro de você, assista e não perde, não. E depois dessas dicas de lançamentos do dia, fresquinhos nos cinemas, o Drops de hoje fica por aqui, você quer saber mais? Se inscreva no canal do YouTube, Jovem Pan Entretenimento, lá você verá todo o conteúdo do Drops, comenta lá o que você achou e mande sugestões do que você quer ver por aqui. Siga a gente também nas redes sociais e baixe já o aplicativo da Panflix, do seu Android e iOS, sabe por quê? É grátis. Acompanhe por lá toda a programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV, boa sessão pra vocês e até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri